Estamos aqui no município de Canguçu, numa lavoura de soja, hoje 22 de janeiro de 2019. E no dia 16 de dezembro, quando essa soja estava em quarto, quinto trifólio, nós fizemos uma aplicação com o drone de ovos de vespa granel do tricograma pretioso para o controle das lagartas. Vocês podem ver que hoje essa soja está em R3, já está na fase reprodutiva, e a gente tem as folhas da lavoura intactas, ou seja, o controle da vespa foi efetivo. Então, com uma aplicação de vespa lá no início do ciclo da lavoura, a gente conseguiu controlar a população de lagartas e não teve dano na lavoura.